Como é o bônus é pago? O bônus é pago em dinheiro ou em produtos? Quando você atingir uma meta, como que é pago esse bônus? Em dinheiro ou em produto? A Emo paga em dinheiro. Se você está ganhando na empresa e você está desenvolvendo o negócio, bateu uma meta, a empresa deposita dinheiro na conta. Ela não dá em produto, ela não te paga em produto. E sim, depósito, dinheiro na conta. Caso você queira deixar em crédito para ele, para ser descontado em uma próxima compra, pode deixar em crédito também. Porém, o valor é pago em dinheiro. Outra pergunta também. Qual a diferença de fazer um cadastro como cliente ou como empresário? Vamos lá então. Se você está aí e fizer um cadastro como cliente, você vai ter direito a comprar a qualquer momento, a qualquer hora e você vai estar pagando o preço de catálogo. Não vai pagar frete. Se você comprar um creme dental, um multiuso ou qualquer outro produto, a empresa entrega no seu endereço e não tem taxa de frete. Porém, você vai pagar o preço de venda sugerido pela Emoe. Se você optar por fazer um cadastro como empresário, cadastrando-se como empresário, você tem o direito de comprar a preço de custo. Você vai ter em torno de mais de 30% a 40% de economia na casa, porque você vai comprar produtos direto de fábrica a preço de custo. Porém, você vai ter mais economia fazendo o seu cadastro como empresário. Outra pergunta que também me fizeram. Se eu estou cadastrado na Emoe e quero desenvolver o negócio da Emoe, quero fazer esse negócio, tem lojas virtuais? Tem como eu fazer uma loja virtual? Tem como eu fazer vendas pela loja virtual? Além de vendas pessoais? E como funciona? Sim, sim. A partir do momento que você faz o cadastro na empresa, você pode criar a tua loja virtual. Você vai criar a tua loja virtual e através do seu link da loja virtual você pode estar fazendo vendas para qualquer lugar do Brasil e a empresa entrega o produto no endereço da pessoa. Você não precisa se preocupar com logística e encomendar o produto para enviar para o cliente, não. Se o cliente entrou na sua loja virtual, ela vai fazer o pedido e a empresa vai entregar no endereço dela. A empresa, a Emoe, ela vai te pagar 25% sobre essa venda que você fez para a pessoa. Ela paga como? Ela paga dentro do dia 10 ao dia 15 do próximo mês. Então, os 25% de lucro sobre a sua venda que você fez através da loja virtual. O referente aos pontos da loja virtual, quando você faz uma venda pela loja virtual, esses pontos da compra da pessoa ficam como pontos pessoais para você. Além de você ganhar 25% sobre a venda, você ganha os pontos e também você não precisa se preocupar e entregar o produto lá para o cliente. A empresa vai se carregar de toda essa logística. Outra pergunta, então. Posso divulgar os produtos, a loja virtual, enfim, em plataformas pagas? E posso fazer anúncios pagos, tanto no Facebook, como no Instagram, como em qualquer outra plataforma? Não. Não é permitido, né? Fere os princípios comerciais da empresa, não é permitido fazer anúncios pagos em nenhuma plataforma, nada que for anúncios pagos e também não pode vender em plataformas pagas. Porém, você está livre para divulgar a tua loja virtual, teus produtos em todas as redes sociais, Instagram, como o Status, como o Facebook, como outros meios de divulgação, desde que seja divulgação orgânica, que você não pague para divulgar. Como tenho acesso às informações do meu cadastro? E como que eu acesso os treinamentos? Então, a partir do momento que você fez um cadastro na Emoy, você recebe todos os acessos para entrar no site da Emoy através do seu cadastro. Você vai gerar um login e uma senha, que é ter o acesso para entrar no site da Emoy. E lá, dentro do teu cadastro, vai estar todas as informações. Você vai ter um escritório virtual completo, onde você acompanha pedidos, onde você vê extrato de bônus, onde você vê a tua organização, a tua linha de patrocínio, as pessoas que você for fazer o cadastro, quem da sua equipe fez pedido, quem não fez pedido, os pontos teus, os pontos da equipe. Então, você tem todo um controle lá no teu escritório virtual, com todas as informações do teu negócio. Uma plataforma completa de treinamentos. É como se você encontrasse uma universidade de treinamentos lá dentro do site, através do teu login e senha, a partir do momento do seu cadastro, que é chamado INA. O que é esse INA? É Instituto de Negócio Oneway. Lá você encontra todos os treinamentos de produto, todos os áudios do negócio, todos os passo a passo do negócio, o que postar, o que não pode postar, como atender um cliente. Todos os treinamentos estão lá disponíveis, totalmente grátis, na nossa disposição, lá dentro do site, através do nosso cadastro. Tem muito mais perguntas, muito mais dúvidas, porém, eu vim ensinar essas dúvidas para você. Caso você tiver uma outra dúvida, pode estar nos perguntando. Nosso contato está aqui na descrição do vídeo. Conversa também com a pessoa que te enviou esse link, provavelmente ela vai saber as respostas também. E nos chama, que a gente vai estar respondendo. Ou conversa, como eu falei, com a pessoa que te enviou esse link, tá bom? Grande abraço a todos!